Eu vou, eu vou, eu vou, você também já foi Eu vou, eu vou, eu vou, você também já foi Lá por uma por festa do carro de boi É dos velhos e as crianças, todo mundo acha bom E isso nunca vai acabar, já virou uma tradição Tem muita gente bonita, gente humilde pra danar A alegria do carreiro é ver o carro cantar Aô moçada, remiou marinheiro, viu isso? Eu vou, eu vou, eu vou, você também já foi O povão não quer perder a festa do carro de boi Quando eu era criança, na fazenda dos coqueiros O meu primeiro emprego Trabalhei de candeeiro Carro lotado de milho De café e algodão Leva lenha pra cidade Pra nós cozinha o feijão Se a gasolina acabar Se a gasolina acabar Isso não acaba não Só vai vir carro de boi Gê-menu lá no estradão Eu vou, eu vou, eu vou Você também já foi Eu vou, eu vou, eu vou Todo mundo aqui já foi Lá pro Magu Pensa do carro de boi Aprendi a mazabui Cortava a vara de perrão E também fazer o carro Com o chumasco e o cocão Aprendi a mazabui Cortava a vara de perrão E também fazer o carro Com o chumasco e o cocão Eu vou, eu vou, eu vou Você também já foi Eu vou, eu vou, eu vou Todo mundo aqui já foi Lá pro Magu Pensa do carro de boi Eu vou, eu vou, eu vou Vou aqui já foi Eu vou, eu vou, eu vou E o povão aqui já foi Povão não quer perder A festa do carro de boi Aô, festa do carro de boi Essa é uma homenagem A quem foi os primeiros Organizadores A festa do carro de boi De macuco Padre José A emenda O senhor Domingos O pé E o Zé Capil É do velho e as crianças Gente humilde pra danar A alegria do carreiro É ver o carro cantar E a alegria do carreiro É ver o carro cantar A alegria do carreiro É ver o carro cantar O pé A alegria do carreiro É ver o carro cantar